Fala galera Estou aqui para mais um vídeo Vlogs, 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 vlogs E tamo junto ai E E É o clã ai Os drinks Tem vaga ai O baú O baú Segundo lugar ai, vamos lá batalhar Porque o resto é buraco Bora lá Vamos ver o que que vai arrumar né Quem vai eslozar a gente vai perder Fica assim mesmo? Uhum O telefone velho Deixa essa peca Deixa eu chamar Deixa eu chamar o telefone Tá na estrada Segura o alvo Segura o alvo Norte aqui E extra Viva velho Por isso que eu não gosto de jogar com a arena abaixo Nossa internet travando muito vai Muito, muito Carrega Eu te falei Como que Nossa velho Meu carregador não Ele não carrega nenhum celular Só o meu Sério peso Calma né vale Estamos